Disney Junior apresenta o momento mágico de a Princesa Sofia. Sofia e Amber levam o seu tapete mágico para dar uma volta, mas rapidamente se vêem imersas num voo frenético. Acho que estou a ficar especialista em tapetes voadores. Uau! Uh-oh! Oh, não! Aquilo que é? Uh-oh! 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 Ainda tens o tapete? Tenho, pois. Ótimo. Só temos de descobrir como é que saímos daqui. E como é que dominamos este tapete? Princesa de Jasmine, o que fazes aqui? O teu amuleto chamou-me, Sofia. Quando uma princesa está em cerilhos, ele chama outra princesa para ajudar. Sofia? Disseste princesa de Jasmine? Oh! Princesa de Jasmine? Oh! De onde é que tu apareceste? De onde é que ela apareceu? Eu não sei, mas ela está aqui e precisamos mesmo da tua ajuda. Muito bem. Contem-me tudo. Estamos presas e não sabemos como é que saímos daqui. Bom, há alguma maneira de sair, hein? Não vamos conseguir voar até lá acima. Nem sequer conseguimos controlar o tapete. Ele não ouve nada do que eu lhe digo. Faça-se alguma coisa com ele. Deixem-me ver o tapete. Meninas, o que vocês têm aqui é um tapete selvagem. Selvagem? Temos de ensinar os tapetes a ouvir-nos e a obedecer às nossas ordens. Como é que fazemos isso? Não mostrar que temos medo é o mais importante. Se o tapete perceber que estamos com medo, não vai confiar em nós e nas nossas ordens. E é o tapete que vai controlar-nos. Estás pronta? Estou mais do que pronta. O tapete, vamos comandar-te. Para a esquerda. Deixa-me tentar, Sofia. Esquerda. Ele ouviu-te. Ele ouviu-nos. Agora para a direita. Dizemos juntas. Direita. Agora a esquerda. Esquerda. Está a resultar. Logramos o vento, nuvens adentro, é mesmo bestial. Voamos sem medo e não se está nada mal. Nada mal. Com a ajuda da Princesa Jasmine, Sofia e Amber aprenderam a controlar o seu tapete mágico e requieto. Continua atento a mais momentos mágicos e lembra-te que podes desfrutar de A Princesa Sofia no Disney Junior. Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior. Tradução. Tradução. Obrigado.